Salve galera! Beleza? Aula desta semana iremos estudar este padrão em cima da escala pentatônica no tom de Ré menor, focado na palhetada alternada. Beleza? Pessoal, vamos falar aqui primeiramente da parte da estrutura do Lick, do exercício, começando com a divisão rítmica dele. Temos aqui um compasso 4x4, primeiro tempo é uma cestina, segundo tempo é uma cestina, terceiro tempo fusa, quarto tempo fusa também. Aqui, teremos que tocar ligeiramente mais rápido, pois temos duas notas a mais no tempo, são 8 notas por batida, 6, 6, 8 e 8. Então você vai ter que acelerar um pouquinho a partir do terceiro tempo. Recomendo começar com o andamento baixo, para quem ainda não está com velocidade muito desenvolvida, começa com o andamento baixo, depois você vai aumentando a velocidade. Uma outra forma legal é subdividir isso daqui, então tocar. Tercinas em vez de cestinas, depois semicolcheias, 4 notas batindo em vez de 8, ok? Em relação à palhetada, tocaremos tudo alternado, beleza? 100% alternado, começando para baixo, baixo, cima. Como está descrito aqui na tablatura, baixo, cima, baixo, cima, sempre assim. Pessoal, vamos falar agora da digitação que você vai estar utilizando, tá? Para facilitar a velocidade, vamos trocar o menos possível a digitação. Assim vai ficar mais fácil, toca mais rápido. Então vamos começar com o dedo 3 e 1, tá? A abertura é pequena. Este é o primeiro shape da penta, aqui também está no primeiro shape da penta. Vamos manter então 3 e 1 neste. Segundo shape, 3 e 1 também. Terceiro shape aqui, 17, 15, 18, 15, tem uma pequena diferença. Vamos usar 2 e 1, 3 e 1. Pois na segunda corda teremos de avançar uma casa aqui para 18. E aí novamente, 3 e 1, 3 e 1. Finalizando com um bend na 20 de 1 tom, dedo 3 também. Ok? Então fiz essa anotação aqui, ó. Observe bem, treine lentamente com os dedos para você se acostumar com a digitação, se acostumar com a divisão rítmica e vá aumentando gradualmente a velocidade. Beleza? Vamos lá para o link na prática agora. Vamos lá, pessoal. Como eu falei anteriormente, estamos na pentatônica de ré menor. Casa 10 aqui, primeiro shape. Beleza? Começaremos com duas cestinas. Vai ficar assim, 13 e 10, 13 e 10. Duas vezes na primeira, uma na segunda. Palha está toda alternada. Agora vamos conectar os próximos desenhos. Então vai ficar 13 e 10. 15 e 13. Troca do dedo aqui, ó. 2 e 1 e 3 e 1. 17, 15, 18, 15. E o último, 20 e 17, 20 e 18. E aí finaliza com o bend na 20 de 1 tom. Lento. Observa que eu dou uma acelerada a partir deste 3 e 10. E como eu disse antes, temos 8 notas por tempo. Então é ligeiramente mais rápido. Certo? Agora vamos tocar ele um pouco mais rápido. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esta aula. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí